Estou gravando, começou a gravar agora. Olha, Eduardo, ficas-te com a leitura, leis da tela, nós vamos só fazer o, nós vamos só recuperar as que lemos na semana passada e depois começamos a ler as desta semana. Câmbio. O espetáculo reforça as condições alienantes da sociedade alienada. O espetáculo. O espetáculo tem suas armas para o reforço constante das condições de isolamento das multidões solitárias. Essas suas armas são todos os bens selecionados pelo sistema espetacular. Exemplos desses bens selecionados incluem coisas que vão do automóvel à televisão. As multidões solitárias são fruto de um sistema econômico fundado no isolamento. Por estar fundado no isolamento, esse sistema é uma produção circular do isolamento. Esquematicamente, nesta produção circular, enquanto o isolamento alicerça a técnica, o processo técnico isola de volta. Encontra sempre seus próprios pressupostos de forma cada vez mais concreta. Pronto, esta foi a tese 28, eu boto logo a 29, que lemos também. Está aí, câmbio. O espetáculo tem sua origem na perda da unidade do mundo. Eduardo, o som ficou muito abafado. Foi, eu acho que é um problema do meu celular, já que eu me falava que ele estava dessa forma. Se acontecer de novo, eu me falo. Pronto, agora está ótimo. Perfeito, câmbio. O espetáculo tem sua origem na perda da unidade do mundo. Já a expansão gigantesca do espetáculo atual revela a totalidade dessa perda. Traduz perfeitamente a abstração de todo o trabalho particular e a geral da produção como um todo. Tem justamente a abstração como seu modo de ser concreto. Mais propriamente, no espetáculo, uma parte do mundo se representa diante do mundo, lhe sendo superior. Nada mais é que a linguagem comum dessa separação. O que liga os espectadores é apenas uma ligação irreversível com o próprio centro que os mantém isolados. Reúne o separado, mas o reúne como separado. Valeu, Eduardo. Eu destaco logo essa última, não é? O espetáculo reúne o separado, mas o reúne como separado. É tão boa esta parte. Todo este momento é, para mim, muito esclarecedor sobre como eu vejo as coisas a se processar. Uma coisa que me ocorreu foi, por exemplo, a ideia de privacidade, quando entendida de um certo jeito, que não é bem a privacidade, é talvez um individualismo, algo assim. Talvez seja melhor. Eu não estou a ser feliz na escolha do termo, mas é essa individualização total do indivíduo que, num espetáculo, é a única forma de ser. E eu, de fato, observo isso, me parece que é isso, de fato, que está a acontecer. Nós não temos comunidade. O Alberto falou antes da gravação, não é? Da ideia de comunidade. Nós não temos propriamente comunidade. A gente tem um montão de indivíduos, não é? Todos reunidos, mas todos reunidos como separados. Cada um a fazer tudo para si, algo assim. Pronto, câmbio. Há algum comentário? Eu posso sempre usar o martelinho. O martelinho aqui da voz. E também dá. Dá-lhe uma. E assim a gente vai ler e a gente começa já com a próxima tese. Eu estava falando e estava com o meu microfone fechado. Desculpa. Pronto, olha, bom saber. Mas agora já está. Mas, enfim, eu podia fazer vários comentários sobre essa questão dessa individualidade que se dissemina como padrão, como uma espécie de plataforma. Mas, por exemplo, eu vou pegar uma questão que estava discutida antes. sobre como vários processos, digamos assim, como projetos culturais, eles se exacerba e são discutidas a partir da perspectiva do viés econômico, dentro de um sentido de desenvolvimento epistemológico, como uma espécie de construtivismo cultural que se exacerba dentro de uma certa ideia de guerra ideológica. O que é que eu quero dizer aqui com isso? Aquela velha ideia, aquela velha questão que apareceu aqui algumas vezes. Ah, será que o capitalismo é malvadão? Será que o capitalismo tem salvação? Será que o capitalismo é de todo mal ou não? Será que ele é o problema? Será que a solução é acabar com ele? Então, por exemplo, vou pegar como exemplo algumas questões da escola austríaca, que, sei lá, por exemplo, pega Mises, Hayek, Menger, dentre eles, eles têm, apesar de uma complexidade filosófica até interessante, tem um certo direcionamento, de uma certa justificação, de uma certa reelaboração da ideia de uma certa liberdade voltada para a perspectiva liberal, uma certa liberdade voltada para esse aspecto dessa individualidade separada, de certa forma. Só que aí tem vários desdobramentos. Tem uma justificativa, tem um intuito econômico, e aqui não estou julgando se eu acho que esse intuito econômico, ele é adequado ou não, se a nossa sociedade deveria se portar de outra forma ou não. Não é a questão aqui, apesar do tempo e o posicionamento quanto a isso. Mas eles têm uma preocupação muito clara em engendrar, e isso ocorreu, isso foi disseminado, a gente vive sobre a égide dessa espécie de sociedade neoliberal. Não dá para dizer que não, mas lá na escola austríaca há uma reação pós-guerra, que é tentar fomentar uma ideia de natureza humana, reelaborar uma ideia de natureza humana que reverbera nessas concepções econômicas, epistemológicas, que se torne palatável no sentido cultural e aplicável dentro do sentido hegemônico, e vai retrabalhar essa ideia de uma individualidade liberal que, de alguma forma, vai remontar essa espécie de individualidade separada, seja para uma ideia de, digamos assim, de hegemonização da individualidade humana, seja para uma ressignificação da ideia de sociabilidade, seja para uma ressignificação da ideia de fluxo econômico, seja... tem uma discussão, inclusive, sobre historicismo, qual o papel do historicismo dentro desses processos, rediscutindo determinadas concepções à luz da sociologia muito inspirada. E Weber é importantíssimo para essa fomentação, através de determinados aspectos, sobre a ideia de Wester, entendimento, tem a questão do método analítico compositivo, que é justamente o método que é discutido ali como uma concepção mais subjetivista de conceber epistemologia, como é que isso pode demandar um certo sentido de materialidade. Ou seja, não é só Marx que está discutindo uma definição do que é material que possa ser palatável, que possa ser aplicável no sentido amplo do que é essa materialidade. A escola austríaca também estava preocupada em definir isso, cada um definiu ao seu modo, mas o que eu acho mais importante é que essas formas de conceber concepções, na verdade, econômicas, políticas e epistemológicas, elas estão muito ligadas a uma certa construção de sociedade específica, como projeto. E o Marx também não está fora disso, quando ele tenta combater tudo isso também. Então, às vezes, a gente perde de vista que essa plataforma pela qual a gente luta, ou para destituir, ou para reforçar determinados paradigmas, ela também está sendo construída nesse âmbito desse embate aí. E a escola austríaca, os liberais, e mais especificamente os conservadores, eles estão anos em luz da galera que tenta contestar essas plataformas. E é a questão também aqui dos situacionistas, de certa maneira, quando às vezes eu coloco que eles estão tentando ir para além da oposição. Estão tentando propor outras formas de ação dentro dessa lógica. Já que a lógica é essa, como é que a gente pode atuar nela de maneiras que possam influenciar, de fato, materialmente, numa mudança de comportamento? É isso que eu comentaria agora. Valeu, valeu mesmo. De novo, eu fui botando no bate-papo o que fui acompanhando que estavas a dizer. Legal, eu não havia pensado do jeito que tu apresentaste, como há, de fato, vários projetos culturais que promovem um viés económico, uma certa epistemologia, e essas ideologias tendem, não é? À construção de um certo tipo de sociedade. Legal, porque isso encaixa perfeitamente com o que estamos a ver aqui, não é? A sociedade do espetáculo. De como eu ir fazendo a relação com o que estás a dizer, não é? Parece que está bem a apontar, por causa do institucionismo, o fato do Deborre ser um situacionista, do Deborre estar, de fato, a olhar para, quer entender-te esse projeto, não é? Desmontando a máquina para ver, vamos dizer, quem é que está por detrás do projeto, algo assim será. A parte do quem está por detrás não tem certo. É, não é exatamente quem está por detrás, mas, assim, eu acho que está bem dada a questão de quem se apresenta enquanto projeto. Basta você ter a possibilidade de enxergar. Agora, a questão do método analítico compositivo não é vebedão, se eu não me engano, quem está discutindo isso é Hayek, Mises, não sei ao certo quem é que é o padrinho do conceito, mas há uma discussão ali dentro da própria escola austríaca acerca desse método analítico compositivo, se ele consegue dar conta em relação ao historicismo, a um certo sentido de materialidade. Eles discutem até a questão de como as concepções estatísticas têm a capacidade de traduzir, de fato, aproximações metodológicas com a própria realidade, até questionam isso e reelaboram isso dentro do sentido de dar uma resposta. Porque o liberalismo clássico, pós-guerra, estava em crise e essa reelaboração política, epistemológica e econômica foi necessária para servir a um reestabelecimento de uma nova roupagem desse liberalismo clássico sobre a égide dessa coisa abstrata que se chama neoliberalismo, como a reação, por exemplo, uma reelaboração a partir da perspectiva das teorias marginalistas, da própria composição econômica que se exacerbou acerca do genizanismo também. Então, foi uma espécie de reação organizacional. Então, eu acho que os atores estão bem declarados. Eu acho que não é uma questão de dizer quem está por trás. A escola austríaca está aí. Determinados pensadores que elaboraram determinadas concepções que são usadas hoje na nossa economia aqui no Brasil, principalmente, de maneira, pelo menos, metafísica como orientação econômica que, de certa forma, orienta as práticas econômicas e políticas do país, majoritariamente, muito centrada em várias questões que foram colaborações desses pensadores. Agora, se você acha que isso é ok ou não, é outra história. Na minha percepção, tem inúmeros problemas. Olha, do jeito que tu apresentaste, eu vou já dizer. Concordo com a tua leitura histórica. Ela me parece bem adequada aos fatos, tanto quanto o espanhês. De como, com a crise provocada pela guerra e, então, na situação do pós-guerra, com a necessidade de ter que reconstruir o sistema social, de como teve muita influência a escola austríaca e certas visões para construir o mundo que nós hoje estamos, neste mundo que nós estamos agora a testemunhar. Pronto. O espetáculo não começou hoje. Right. Então, é assim, não é? Boa. Essa parte da história valeu muito, Alberto. Eu fiquei, ah, é isso mesmo. A história está bem feita. E eu também gostei porque tu disseste, independentemente dos méritos que isso vai ter, se a gente dizer isso está certo ou não. Ok? Não é isso. Historicamente, foi o que se passou. É, yeah. Aparece. Está bem. E tu disseste isso dentro do contexto. Não é tanto o day. Aquele day em inglês, não é? O eles. Há um eles por trás. Não é? Calma. Não é bem isso. Boa. Então, olha, eu vou aproveitar. Eduardo, tu ainda queres comentar? Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que, já, da vice-passionária eu comentei já o que tenho para comentar. Pronto. Então, olha, então, eu vou só botar, eu vou, sim, aqui vos botar, peraí isso. Pronto, está aqui. Assim eu já vou botar aqui a nossa sociedade do espetáculo. O que eu fiz? O que eu fiz na hora que eu queria fazer? Pronto, está aí. Nós agora vamos, então, para a 30 e, como hoje não temos, bem, eu até tinha a gravação do Luís, então eu vou botar essa gravação e assim a gente lê primeiro em francês, ok? Eu vou aqui fazer ainda, vou ainda fazer isto assim de uma maneira um pouco manual. Próxima vez já faço melhor. Ok. Pronto, eu tenho aqui o Luís lendo a tese 30. Ok, então, eu antes de botar, vou só aqui montar. Pronto, vou botar agora para vocês, pronto, vou botar agora o Luís para falar. Pronto, eu vou botar agora. Pronto, seria o lucro. A aliança ao espectador, no lucro do objeto contemplado, que é o resultado de sua própria atividade inconsciente, se exprime dessa maneira. Dois pontos. Quanto mais ele contempla, menos ele vive. Ele tem um ponto de pico, né? Eu continuo aí em francês. Plus ele accepta de se reconhecer nas imagens dominantes do besoin, menos ele compreende sua própria existência e seu próprio desejo. Quanto mais ele aceita de se reconhecer, quanto mais ele aceita de se reconhecer nas imagens dominantes da necessidade, do besoin, menos ele compreende sua própria existência e seu próprio desejo. L'extérioridade do espectáculo, par rapport à l'homme agissant, Apparaît-on que seus próprios gestos ne são plus a Lui, mais a um outro que Lui représente. A exterioridade do espectáculo, em relação ao homem que age, ao homem enquanto a pessoa que está agindo, aparece em seus próprios gestos, que aparecem nos seus próprios gestos, não são mais dele. Porém, é de um outro, porém, é de um outro, em que esses gestos lhe representam. Casualmente, essa história do espetáculo, em relação ao homem que age, ele não representa ele mesmo, mas representa um outro em que esses gestos representam esse outro. Um pouco, um tanto complexo como frase, mas é nesse sentido. É por isso que o espectáculo não se sente ele mesmo ou nele mesmo em lugar nenhum, pois o espetáculo está por toda parte. Pronto, olhem, aqui agora o meu valeu é para o Luís, o primeiro. Valeu, Luís. Ele depois pode ouvir a gravação. Eu agradeci já antes, mas assim vou lhe agradecer outra vez. Valeu, Luís. E agora vou botar o texto em português. Pronto. Alberto, podes ler? Se der, claro. Tudo sempre de boa. Sempre de boa. A alienação do espectador em favor do objeto contemplado, que resulta de sua própria atividade inconsciente, se expressa assim. Quanto mais ele contempla, menos vive. Quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos compreende sua própria existência e seu próprio desejo. Em relação ao homem que age, a exterioridade do espetáculo aparece no fato de seus próprios gestos já não serem seus, mas de um outro que os representa por ele. É por isso que o espectador não se sente em casa em lugar algum, pois o espetáculo está em toda parte. Valeu, Alberto. Muito legal. Se não houver comentário, eu boto a leitura da tese. Mas vai, Alberto, de boa. Não, eu tenho um comentário sim, mas assim, você pode colocar a sua fragmentação da tese, que eu acho que a gente pode comentar de forma mais completa depois. Tá bom, então, boa. Valeu. Tese 30 O espetáculo omnipresente faz com que ninguém jamais se sinta em casa. O espetáculo encontra a sua exterioridade no fato dos próprios gestos da pessoa que age já não serem dessa pessoa. Esses gestos são, na verdade, de um outro que os representa noutra pessoa. Daí que o espectador não se sinta em casa em lugar algum, pois o espetáculo está em toda a parte. Essa alienação de seus gestos resulta da sua própria atividade inconsciente. Essa alienação do espectador em favor do objeto contemplado se expressa assim. Quanto mais o espectador contempla, menos vive. Quanto mais aceita-se reconhecer nas imagens dominantes da necessidade, menos compreende sua própria existência e seu próprio desejo. Pronto, Alberto, passo a palavra a ti. Então, eu acho que tem algumas questões aqui. Por exemplo, é uma certa continuidade dos trechos anteriores no qual a gente refletiu semana passada sobre uma certa, digamos assim, disseminação do plano mental em detrimento do material. Não que o mental esteja apartado do material, mas existe uma questão da duplicação das imagens, que já vem sendo trabalhada durante as teses. E tem certos processos tautológicos que causam uma espécie de estranhamento. Estranhamento, isso pode ser entendido também como uma alienação. Mas se a gente pegar algumas questões derivadas das próprias discussões sobre a alienação do próprio Marx, a gente vai poder entender, através de aspectos mais gerais, estranhamento como estranhamento de si e das suas capacidades e possibilidades de ressignificar uma relação objetiva para com a sociedade, para com o próprio trabalho que se faz dentro do próprio sentido corpo cooptado pelos processos tautológicos dessa espécie de duplicação da atividade laboral, digamos assim, que já é ela mesma uma espécie de estranhamento de si. E aí, de certa forma, como está pressuposto aqui, me parece, aqui na própria tese, há uma espécie de disseminação, de dissolução de um espaço que, em alguma medida, se universaliza por essa espécie de estranhamento, que é o próprio espetáculo. Em segundo sentido, essa espécie de compartilhamento de uma espécie de cognição ou um mero encerramento dentro de uma cognição encerrado dentro de um certo tipo de projeção de imagem, ela parece que nos torna espectadores de nós mesmos. E aí tem muita a ver com o que... A gente até estava comentando antes de começar o encontro sobre como a gente, tipo, internaliza determinados comportamentos, a gente internaliza determinada... Automatiza, né? A gente se automatiza, né? O capeleiro estava falando sobre a questão do Zotero, né? Porque você não usa isso, porque você não se dissemina no sentido comunitário, que a gente já está tão, de certa forma, encerrado nessa cognição meio que individualizada no sentido de universalizar o separado, enquanto essa ideia de individualidade meio abstrata, mas que se concretiza, que a gente esquece de tentar dissolver essas relações unilaterais para além daquilo que a gente elege dentro de um sentido, digamos assim, contemplativo da nossa possibilidade de ação. Então, nos tornamos espectadores das nossas supostas ações, que não chegam nem a ser ações, porque elas já estão, de certa forma, cooptadas para essa espécie de plataforma cognitiva que nos adentra, que nos permeia. Então, de alguma maneira, a questão que é interessante aqui também é o lugar desse espectador, que é uma espécie de provocação que a internacional situacionista tentava fazer a partir dos aspectos que a gente comentou na semana passada, a partir dessa espécie de psicogeografia que contesta o lugar do sociólogo. Olha que curioso, a gente mencionou lá inicialmente que a escola austríaca dialoga com alguns sociólogos e o principal deles é quem? É Weber. Weber é como um grande diagnosticador social como aquela espécie de voyeur da sociedade que elege os melhores métodos para traduzir a nossa sociedade e a escola austríaca, de certa forma, dialogou muito profundamente com esse sociólogo. Por que será? Será que tudo isso é à toa? Ou será que tem um porquê? Então, é muito curioso isso. Então, no sentido de você observar que a internacional situacionista e o Debord também estavam preocupados apesar das suas impossibilidades e limitações de provocar uma espécie de deslocamento dessa zona de cognição que eu estou chamando aqui com as minhas palavras para a ação. E aí você pode lembrar inclusive as palavras do próprio Marx quando ele diz que os filósofos se preocuparam até agora em, de certa forma, problematizar acerca do mundo, verificar as melhores teses, os melhores fundamentos para tentar diagnosticar o mundo. O que importa de fato é mudá-lo. O Heidegger meio que faz uma alegoria dessa espécie de máxima que o Marx faz. Tem até um vídeo bastante famoso que está aí no YouTube que vocês podem até encontrar. mas o Heidegger quer forçar para o entendimento dele do que é filosofia e vai caminhar. Eu entenderia que o Marx ou o Debord poderia responder ao Heidegger que, na verdade, a espécie de ontologia fundamental que ele quer buscar nesse processo de uma, digamos assim, de uma espécie de ontificação da ação como se a ação fosse uma espécie de espontaneísmo que implicasse num próprio processo tautológico porque é mais ou menos isso que o Heidegger diz acerca do Marx. Na verdade, o Marx está produzindo uma tautologia ao fazer isso. Uma tautologia que direciona um certo sentido de aplicabilidade que já está sendo produzido no próprio ato do pensar que deveria ser buscado enquanto fundamento ontológico determinado a partir dos parâmetros do Heidegger. Mas não é exatamente isso que o Marx está colocando. ele está problematizando justamente o tipo de posição que o Heidegger tem. E o Heidegger sabe disso. Ele não é um engenho. Sabia disso. Muito pelo contrário. Alguém muito arradiloso, inclusive. E ele manipula essa questão para tentar descredibilizar essa máxima dentro de um sentido de um outro reducionista. Mas o que importa aqui, no final das contas, é tentar tirar você desse lugar de espectador e fazer você agir. Mas é agir de qualquer modo? Não. É agir de um modo pelo qual você se implique dentro de uma possível mudança cultural a partir da perspectiva que era provocada pelos próprios situacionistas dentro de todos os contextos que a gente vem provocando aqui. Tentar deslocar desse lugar do estranhamento para um consumo, mas não é um consumo do espetáculo, é um consumo do seu próprio tempo e das suas próprias atividades criativas que são outros aspectos que são discutidos dentro do processo de alienação que é justamente, primeiramente, isso em Marx, que é a alienação de si, da sua condição de criatividade e de utilizar o seu trabalho como um processo criativo. De fato, que não seja uma espécie de subserviência a... E aqui não estou falando nem da questão das relações materiais de fato do trabalho. De fato, quando você trabalha, trabalha para alguém, para favorecer a riqueza de alguém. Estou falando de um sentido de produtividade, de consumação e satisfação própria. Isso já está estranhado, já logo de cara, nesse tipo de trabalho. Posteriormente, tem a... O afastamento do processo, da possibilidade do homem quanto a uma condição universal que possa demandar esse sentido comunitário que o capeleiro estava falando no inbox aqui no início antes de a gente começar, que é essa... Esse afastamento do processo de compartilhamento de fato, de um processo comunitário de fato que tenha por vistas reelaborar o sentido de objetividade social. E também a gente poderia entender enquanto gênero humano, digamos assim, enquanto gênero humano de uma universalidade que comporta suas diferenciações, mas sem individualizá-las enquanto universalidade, enquanto processos fechados em si mesmos, em si mesmados, digamos assim, dentro dessa espécie de processualidade alienante e autocontemplativa. E aí me remete até a uma situação que a gente comentou ontem sobre como, por vezes, a própria ciência, principalmente que está em voga, inclusive agora, a gente já até cometeu isso nos outros encontros, quando ela estabelece um parâmetro de evidências baseado naquilo que você quer achar acerca de uma terminologia de evidências, aí você produz uma psicologia baseada em evidências, uma medicina baseada em evidências, uma epistemologia baseada em evidências, uma política baseada em evidências, na verdade, o que você está buscando não são as evidências, mas são auto-evidências, são projeções das suas próprias imagens dentro daquilo que você quer encontrar na materialidade. Então, de certa forma, isso é uma espécie de, digamos assim, de tornar-se espectadora de si. Você torna tautológica, na verdade, a própria possibilidade de aplicabilidade científica. Você mistifica a partir da sua projeção que se torna, de alguma maneira, espetacularizada. Então, tem uma reflexão profunda aqui sobre esse processo de estranhamento e alienação que pode perpassar vários autores. E aí eu passo a palavra para quem quiser complementar, colocar problematizações, inquietações pessoais e coisas afins. Olha, valeu, valeu, olha, mais uma vez, Alberto, olha por comentário tão abrangente. Como tu fostes a muitos lugares, como fui escrevendo, eu tenho que andar assim agora, voltar para trás. Coisas que eu destaco, eu achei muito legal logo quando tu abriste a questão da duplicação das imagens, da autologia, estranhamento. Muito legal, botares o estranhamento aí, estranhamento a si e também associares logo à alienação laboral elas sendo um estranhamento de si. Pronto, e depois clarificaste o estranhamento sendo um espetáculo. Quando usaste a tua chave, sim, de fato, o que o deborre está aqui a fazer, como depois tu acrescentaste, não é tipo, devolver uma forma de ação. Não é só a gente vez por vez, que este foi o pessoal da academia fez, mas agora se está de borra, não é isso, é, bora botar para acontecer, algo assim, não é? Ou, veloce, for o que for, eu digo, não é? A ideia de espetáculo parece o punk e nós estamos assistindo, não é? Pois, não é? Vai ser legal, mas o deborre está pegando o espetáculo, bora, bora, fazer disso a nossa ação, não é? Tipo, a gente agora tem como fazer massa, é pelo menos assim, agora está me a ajudar. Oi deborre, bora, traz aí, juntas a nós. Não, eu vou falar em relação a essa questão aí do, da compreensão do desejo, porque essa parte aí, eu gostei dessa parte aí, que fala, assim, como é mais da minha área, né, da psicologia, eu tenho como fazer um comentário sobre isso que me veio agora, pelo menos de uma forma mais fundamentada, creio eu. Ele fala aí sobre essa questão de quanto mais se aceita reconhecer nas imagens dominantes da necessidade, menos compreende sua própria existência e seu próprio desejo. Isso é interessante, né, porque, como a gente sabe que o Deborre está aí fazendo aí uma espécie de crítica, né, que está ligada ao capitalismo, né, depois da revolução industrial, a sociedade de consumo e tal, eu fico pensando, né, ampliando a questão para os dias atuais e puxando, né, a questão para quando a gente, digamos assim, éramos ainda primatas ainda e tal, e antes da gente ter evoluído, enquanto essa linguagem sofisticada que a gente tem agora e essa cognição superior, digamos assim, e eu fico pensando que o ser humano, o primata, ele, por ser um ser social, ele precisa ter uma referência para desejar, ele precisa ter, ele precisa ser ensinado, ele precisa ter uma referência de um ser desejante para poder desejar. diferente de répteis que nascem, saem do ovo, já sabem o que vai comer, já caçam inseto, ele tem um instinto básico assim, do que ele precisa, do que ele pode comer, a gente não, a gente acaba mesmo que se deixar a gente por conta própria, a gente vai ali como uma frutinha envenenada e morre. Então a gente precisa dessa referência e o que acontece aí quando o que o Deboa traz, o que me parece, é que há uma ampliação muito grande do que a gente pode desejar, do que se torna referência de desejo. Enquanto antigamente a gente desejava um ovo no quintal que a galinha botou, ou então uma planta que nossa avó colocou ali, ela plantou uma árvore, ou tem um coentro, uma couve, uma batata, tudo que estava ali ao nosso alcance no nosso quintal era o nosso repertório de desejo. Agora o repertório aumenta muito quando a gente se inquieta, fica sem conseguir dormir porque está desejando um produto que é produzido lá na China, uma coisa que a gente viu na internet, num site daqueles que tem um monte de opção e aí realmente a coisa fica tomando proporções assim, onde a gente fica inquieto pela quantidade de coisa que a gente tem ao nosso redor, perdendo até a, como aí o Debo disse, a compreensão do nosso próprio desejo. A gente já não sabe nem porque a gente deseja tanta coisa porque o repertório se ampliou demais. Não sei, eu sei se faz sentido para vocês o que eu estou dizendo. Faz, para mim faz, claro que sim, faz muito mesmo. De fato, ao ver a quantidade de coisas ao meu redor, de fato fica muito difícil. Tal foi a ampliação, não é? Tal foi a ampliação do range, do âmbito de desejos que eu já nem sei o que desejar-te. Massa, legal. E tu botaste isso e enquadraste com o que o Debo está aqui a dizer, essa ampliação que o espetáculo trouxe. entendi direito. Isso, isso, isso. Eu sei que o Debo talvez não tenha pensado nessa questão do desejo assim de forma tão esmiuçada quanto eu falei a questão do ser desejante e aprendi a ser um ser desejante porque a gente é ensinado por ser um ser social. mas eu acho que ele, eu acho, que ele estava falando justamente nisso. Na quantidade de, o quanto o repertório do desejo aumenta e é colocado na nossa cara através do espetáculo por conta da propaganda e a gente acaba sem saber realmente o que é nosso desejo ou o que é o desejo que está sendo implantado em nós. Sim, 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 legal. Eu acho, eu acho graça mesmo porque a tua leitura está coerente com o texto. É como se eu estivesse a botar o olho além do texto mas através do texto. O texto aponta como uma lupa e tu vais adiante. Dá para entender assim, Eduardo? Me parece que sim porque vais ver de um certo viés que entende mais, eu acho que entende a questão mais fundo. E eu queria dizer aqui que ao seguir a tua leitura eu fico tentado a dizer o que me ocorre é que é o que a gente vê acontecer com a publicidade. Vou dar um exemplo bem concreto. A gente vê acontecer isso com a publicidade. O que a publicidade faz? Eu sei, a gente diz, sabe, mas agora vai olhar com calma para ela. O que é que ela faz? Ela vai ter de aparecendo, tem de tomar conta da mente do cara para fazer com que o cara reproduza aquela coisa como comportamento. A publicidade é um exemplo de cara disso. Está vendo, Eduardo? Então eu fico, como eu estou a entender aqui, o que tu estavas a ler continua a estar certo. Isso é explicar porque. E ele aqui está a descrever como. Olha como é. Tipo, desmontar a peça. Quanto mais aceita-se reconhecer nas imagens dominantes da necessidade, eu preciso daquilo detergente, menos compreende a sua própria existência. Ele é, cada vez mais, alienado de si, do seu trabalho e do seu próprio desejo. O que é que ele, de fato, precisa? É muito legal este trecho. Muito, muito legal. Sim, o cara nunca mais se sente em casa. Não é? Eu estou olhando assim, vou já aqui ser muito sincero, eu vou botar aqui, nós agora já são, estamos avançados na hora, mas não tanto assim, e então, eu vou botar a próxima, propor, que a gente lesse a próxima, porque a gente está bem para a hora de se deviver, e elas agora começam a ficar mais pequeninas, o que é legal. Dá para agora fazer o resumo, não é? Ele está como se fosse resumindo a coisa, está a ficar bem, bem legal. fala, fala, Alberto, claro, isso... Não, pelo que eu pude notar, já está se encerrando esse ciclo aí de teses para o próximo, que é a questão da, pelo menos da mercadoria. Boa. Olha, tu já estás com a voz aí, eu já vou botar o texto, que é para... 31, e tu quando quiseres, agora já não tenho leituras do Luís, que ele não me mandou mais, não é? Ele está muito ocupado, muito, pronto, é a sua vida, mas eu não tenho mais, portanto, a gente agora vai logo com o português. Então, câmbio. O trabalhador não se produz a si mesmo, produz uma força independente. O sucesso dessa produção, sua abundância, volta para o produtor como abundância da despossessão. com a acumulação de seus produtos alienados, o tempo e o espaço do seu mundo se tornam estranhos para eles. O espetáculo é o mapa desse novo mundo, mapa que corresponde exatamente ao seu território. As forças que nos escaparam mostram-se a nós em todo o seu vigor. Valeu, Alberto, pela leitura. como fizemos há pouco, eu boto então aí já a próxima nesta forma como esquematizei. Então, Tese 31. O espetáculo é o mapa de todo um novo mundo de alienação. O espetáculo é um mapa de um novo mundo. Esse mapa corresponde exatamente ao seu território. Aí, conferir Jean Baudrillard, Simulacres e Simulacres, Simulacres e Simulação, onde, de fato, o livro abre com essa imagem. Um mapa que cobre todo o território. Nesse novo mundo, as forças que nos escaparam mostram-se a nós em todo o seu vigor. Tome-se como exemplo o trabalhador. O trabalhador não se produz a si mesmo. Ele produz, sim, uma força independente. Na verdade, o sucesso dessa produção, sua abundância, volta para o produtor como abundância de disposição. Está muito legal este jeito de dizer. Todo o tempo e o espaço de seu mundo se lhe tornam estranhos com a acumulação dos seus produtos alienados. E aí, olha, o estranhamento do Alberto. É o meu convite, Alberto. Pronto, olha, se tiveres comentário a fazer. Coitado, eu não tinha. Não tenho. Valeu. Eu acho que tem uma continuação do argumento. Essa questão da simulacros e simulação me remete a uma questão que é justamente digamos, eu já falei isso outras vezes, mas me remete à questão da... Se você for problematizar a questão da cópia e do simulacro, por exemplo, como um processo análogo, esse processo de duplicação de imagem, e aí independe se você se justifica que a concepção de cópia pode se aproximar mais de uma concretude, vou chamar aqui, de certa forma do que o simulacro que é mera manipulação, há um contexto aqui que suscita justamente algo que o Eduardo disse, que é a partir dessa disponibilidade digamos assim, de opções que se tornam oferecidas a partir de um processo amplo de, digamos assim, de abstrações que surgem a partir de condições materiais, porque isso está circunscrito dentro do sentido de produtividade a partir do contexto histórico que eu disse lá no início, também como resultado, resultado de uma processualidade histórica, mas não como algo acabado, que produz de certa maneira essa simbologia, vou chamar aqui de simbologia, porque de certa forma produz uma certa atmosfera, é uma espécie de atmosfera que causa essa espécie de uniformização pela separação, que mantém essa separação em determinada medida, e a questão da ideologia aparece aqui, lógico que a ideologia não tem um sentido unilateral, a ideologia pode ser concebida como um conjunto de pressupostos inconscientes ou conscientes que integram a possibilidade de um sentido social amplo, da integralidade de concepções políticas individuais, reverberações a certas interpretações de ambiências e ações, etc., mas a ideologia como essa espécie de embotamento de, digamos assim, de certas orientações concretas a partir dessa disponibilidade das imagens. Vou usar um exemplo aqui, acho que todo mundo já viu ou se não viu deveria dar uma olhada porque pelo menos é engraçado se você não achar que é tão profundo as reflexões que o Zizek faz, mas acho que poderia dar uma olhada. Eu tenho um filme que ele faz uma espécie de análise sobre um outro filme que eu me esqueci o nome desse filme agora, não vou lembrar, que o cara usa os óculos do desnudamento da ideologia. Então quando ele coloca esses óculos de certa forma ele é capaz de ver a real mensagem que está por trás do Zizek. Compre aqui essa viagem e seja feliz. Aí ele bota o óculos e veja aqui. Aí tem a real mensagem que está por trás. Seja cooptado e, digamos assim, deposita aqui o seu dinheiro a partir de um, de uma, digamos assim, de uma disposição através do seu trabalho alienado que vai servir para retroalimentar essa estela. E aí tem uma série de questões. Ele começa a ver as propagandas através do que, mediante aqueles supostos signos iniciais, dão uma mensagem de bem-estar, de compartilhamento, de realização através do desejo, mas esses óculos têm a capacidade de revelar para onde, de certa maneira, dentro de um sentido de produtividade, isso é bem de Leuze Guattari, inclusive, esse desejo está sendo inserido e maquinado dentro da lógica simbólica daquela determinada plataforma. Você é atraído pela imagem superficial, entre aspas, e aqui não estou trabalhando com a ideia de superficialidade e profundidade, porque eu acho que, em certa medida, principalmente nesse tipo de reflexão, é meio inocuo, mas é uma espécie de isca que o desejo é, digamos assim, dentro de uma compreensão ampla, que inclusive está circunscrita nesse aspecto de uma leitura muito profunda dessa espécie de construtivismo, desse jogo cultural no qual eu coloquei, inclusive, aqui, marxistas e liberais como supostos opostos, mas, por vezes, reproduzindo estigmas muito parecidos em certas medidas. Mas esse sentido de cooptação do desejo dentro de uma processualidade inconsciente que se estrutura a partir de um sentido maquinal simbolizado e simbolizável e estruturado que orienta as práticas a partir desse sentido do desejo, como essa realização maquínica desse inconsciente que é sugado por aquilo que se dispõe à efetividade e, por muitas vezes, a gente não tem a capacidade, eu não sei nem se o desejo nesse sentido de produção maquínica tem a possibilidade de trazer à consciência de fato esses estímulos, ou seja, esses estímulos são oferecidos como essa espécie de tangenciamento, é como se o desejo, não sei se vocês já jogaram pebolinha, é como se o desejo fosse aquela bolinha e a bolinha tivesse disponibilizada uma certa limitação e ela vai ficar tangenciada, sendo tangenciada ali naquela determinada ambiência e só tem aquelas opções e o desejo está circunscrito dentro daquela plataforma simbólica. Para poder a gente sair desse lugar da espetacularização seria necessário romper com essa barreira do próprio jogo, mas como fazer isso? É a questão, né? E aí não vou dar a opção porque eu não tenho essa opção, mas aí serve para poder a gente pensar como possibilidade acerca do que está sendo dito aqui, acerca do desejo. Valeu, a referência, fiz esta referência ao Daily Live, eu acho, vou só confirmar contigo, é aquele livro, aquele filme em que o cara bota os óculos e vê as mensagens de consumo, ou bye, é esse, não é? Eu não lembro o nome do filme, mas enfim, deve ser isso. É, pronto. É esse mesmo, pelo que ele falou, é esse mesmo. Pronto, então é esse, pronto, valeu. Tem assim a mensagem, obey, bye, sexo. Boa. E depois ele vê também os alienígenas, que são os únicos que são diferentes, né? Essas outras pessoas, tem assim um. Ah, e tem um fato muito interessante disso, que tem um quebra-pau lá no filme, que os vezes aproveita essa questão para dizer assim, a analogia que ele faz é mais ou menos a seguinte, tipo, às vezes, o custo que se leva para de fato enxergar para onde o nosso desejo está sendo cooptado cria uma certa resistência orgânica, biológica, histórica e cultural que é difícil se livrar dela, então você só consegue se livrar dela na base da porrada, justamente o que acontece lá no filme, né? O cara, para poder tirar os óculos, tem um diálogo lá com outra personagem que é amigo dele que está tentando livrar ele dessa, digamos assim, desse processo de alienação exacerbada, não sei se é para colocar os óculos ou se é para tirar, não lembro bem, acho que é para colocar, para poder enxergar, é para colocar que ele encontra, para poder enxergar, Fih, 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 vê essa merda aí, e aí tem uma resistência, tem uma resistência que está para além dessa composição racionalizável, isso é que é interessante, ele destaca esse momento, que não é tão fácil se inserir nesse processo, digamos assim, de tangenciamento, de compreensão de como o nosso desejo ele é tangenciado para além das nossas compreensões racionalizadas, faz sentido, faz sentido sim, Eduardo, desculpa ter ocupado o teu lugar de fala, não, não, que é isso cara, não ocupou nada não, eu gosto de ir e esperar tranquilamente, porque a gente já entrou nessa série aí do desejo e aí eu me lembrei de outra coisa que eu acho que até que vai ser redundante talvez porque o Roberto já falou muito sobre e também a gente já teve falando já em outros encontros, mas eu estava pensando nessa questão do, de como o desejo, a satisfação do desejo, ele não pode acontecer no espetáculo porque a satisfação do desejo ela não vem por uma validação individual, pessoal, eu não como para matar minha fome, eu não me visto para passar o frio, quando eu visto uma roupa com o logotipo da Nike, eu estou vestindo uma roupa esperando a validação do outro. Eduardo ficou abafado, desculpa, ficou abafado, foi? Agora sim, tens que voltar um bocadinho atrás se puderes. Pronto, eu vou falar de novo, desculpa, vou começar de novo. O que eu estava dizendo é que o desejo, o desejo individual, a satisfação do desejo individual, ele passa a ser um desejo que é referendado, ele só pode ser validado por terceiros, porque se antes a gente comia para matar a fome ou se antes a gente vestia uma roupa para passar o frio, agora a gente veste uma roupa com um símbolo da Nike que você deseja, mas que você não tenha satisfação plena individual porque você precisa ser referendado, validado por outros. Se você for numa aldeia no Tibete onde não tem internet, onde não tem lojas, onde não tem nenhum conhecimento do que é marca e você vai com a camisa da Nike, aquele símbolo não faz nenhum sentido. Então, se você entrar naquela aldeia com aquela camisa, você perde aquela sensação de plenitude, de ter consumido alguma coisa que satisfaz o seu desejo, porque você só se sente satisfeito enquanto você é referendado e validado pelo outro, porque quando a coisa perde aquela função, o pragmatismo da função da coisa e passa a ser algo abstrato, algo que tem que ser validado e referendado pelo outro, essa coisa, o que me parece é que o desejo, você não consegue ter uma satisfação plena do desejo, porque você não depende mais de uma satisfação individual, você precisa da validação do outro, então você nunca se sente pleno, você perde o sentido do desejar, o sentido fica ampliado aos olhares de terceiros, você vai comer uma comida que todos dizem, ah, ali é muito bom comer, aquele restaurante é muito foda, vai lá, não, eu prefiro comer em casa, não, mas caralho, aquele restaurante ali você tem que ver uma experiência, aquilo ali é uma outra coisa, aí você vai e mete foto no Instagram que teve no restaurante. E muitas vezes achou a comida do restaurante uma merda, mas enfim, mas tá lá pra dizer que esteve, tem um fator muito interessante, eu não sei se alguém ia falar, desculpa, eu acho que estou falando e vai. Ah, vai, não, o tema é bom, por isso. Por exemplo, tem uma questão muito recente, e aí inclusive, que foi uma certa modificação em certos aspectos das plataformas das redes sociais, por exemplo, o Instagram, que é uma rede muito baseada nesse sentido de positividade, que é muito criticada pelo Bill Churran, porque a positividade do Bill Churran é meio que o, digamos assim, a exacerbação do espetáculo em alguma medida, né, porque ele fala, existe o terror do igual, o igual é uma espécie de nivelamento, que tá muito ligado desse que o Eduardo acabou de falar agora, né, eu preciso, eu preciso fazer harmonização facial pra ficar com a mesma cara de tamanco que todo mundo tem, né, por exemplo, e postar isso no Instagram, né, eu preciso tirar foto naquele lugar que todo mundo tira, porque isso representa, e olha aí o lugar da representação, né, isso representa que eu estou sendo, que eu estou bem localizado socialmente, que eu estou vivendo bem, né, então é uma certa nivelação por um certo sentido de positivação, e aqui entra um diálogo muito interessante, porque o Eduardo colocou vários elementos, apesar de ele não ter focado nisso, mas eu percebo que existe uma falta artificial que é produzida, que nunca vai ser saciada, e aí é onde Deleuze problematiza entender o desejo como falta, né, e entretanto a gente pode problematizar o desejo como falta, mas pode problematizar a partir disso que o Bichurrão coloca, entender o desejo só como positividade, e aí é que é a questão interessante, que é um diálogo entre Spinoza e Hegel, dentro de uma certa medida, porque a dialética hegeliana, ela não é necessariamente tangenciada por um certo interlúdio que está presente ali, a partir da falta, isso é inegável, tem uma coisa chamada consciência infeliz, que é essa dilaceração que nos abarca a partir do momento que entre subjetividade e objetividade existe um espaço irrealizável, que o Eduardo mencionou aqui agora, né, e o Deleuze vai criticar essa dialética da falta, principalmente a partir da erguia do capitalismo, mas não só, ele vai criticar a psicanálise freudiana, que também está mediada pela falta, vai fazer deslocamentos acerca do Lacan, não só Deleuze, mas Deleuze e Guattari, né, não esquecendo que em alguns textos são construídos em dupla, e é justamente essa forma de escrever a quatro mãos é uma tentativa de romper com esse processo de uma individualização atomizada que se universaliza, que tenta dessubjetivar uma composição do sujeito estratificada pela ideia hegemônica que está mediada também pela falta. Então, em certa medida, tem uma discussão muito interessante aqui que é a seguinte, a falta é constitutiva natural do homem? Se é, em que medida ela pode ser tangenciada dentro de um sentido mais concreto e onde ela pode ser cooptada enquanto deseja para um certo deslocamento das nossas subjetividades para uma despersonalização a partir do sentido de estranhamento? Ou não? Ou será que essa falta é puramente artificial e a gente precisa entender o desejo meramente como algo positivo? Só que aí o bicho Han problematiza a questão da positividade do desejo que é evocada por Deleuze e Guattari que é, inclusive, o artigo que eu estou produzindo a partir da noção de risoma e desterritorialização que Deleuze e Guattari produzem pensando nisso na loja do bicho Han para a comunicação que vai ter semana que vem até que ponto a própria positividade ela também não é uma cooptação por um excesso de positividade artificial também. e essa positividade dentro do sentido do desejo que não englobe esse sentido de falta como análogo ao próprio passeio do esquizo que pode ser comparado ao passeio do esquizo como uma tentativa de evocar de fato a materialidade e um certo sentido de autonomia acerca das produções culturais que possam ressignificar de maneira ampla dentro de um sentido material para sair da lógica do espetáculo para sair da lógica de quem está assistindo a própria derrocada cultural e tentar produzir a própria derrocada cultural ou a própria realização cultural dentro de uma ressignificação do próprio desejo a questão da psicologia e da geografia ela está muito relacionada com isso é tentar produzir uma inserção material mesmo que seja deslocada errante mas que tenha capacidade de produzir uma realização mais própria mais genuína mais afetivamente genuína engloba essa questão de que de uma reflexão sobre uma certa substancialidade do desejo e dos processos de subjetivações sociais a partir dessa reflexão sobre a falta ou sobre a negatividade e sobre a positividade do desejo que é uma discussão aberta na minha percepção então eu acho que o comentário do Eduardo ele está bem apesar dele não ter comentado diretamente essas questões que eu coloquei mas eu acho que ele está bem dentro dessa discussão aqui também entre Deleuze e Hegel o desejo como falta se a falta ela é legítima ou não se ela é legítima em que aspectos como é que a positividade entra nessa questão será que a positividade ela também não pode ser um aspecto de apreensão e cooptação e negação da possibilidade de uma diferenciação mais genuína será que ela também não serve a um processo que hegemoniza determinados processos simbólicos e cerceadores essa é a crítica do Bill Churran a Deleuze e Guattari também se pautar por essa estreita positividade onde não dá lugar para a falta como sentido de uma psiquiatria material é também se perder em uma espécie de abstração isso é o que o Bill Churran fala sobre Deleuze e Guattari não que eu necessariamente concorde com isso mas enfim uma questão que eu comecei a falar e terminei não falando é a questão das redes sociais recentemente teve uma modificação inclusive na questão dos likes para você optar se você faz transparência a quantidade de likes que você tem no Instagram ou não é bichurran é o bichurran mesmo o que eu estou a vida não se inscrever é o bichurran e é o termo crítico e caldo lâncio cara então porque esse sentido de comparação a partir dessa nivelação dessa nivelação do sentido do terror do igual que o Bill Churran menciona ele ele meio que causa adoecimento que a partir desse sentido de comparação dessa insolúvel resolução dessa falta que é produzida como um tangenciamento constante do comportamento ela de fato adoece as pessoas porque quando você se compara você se depara com a impossibilidade e aí eu evoco o Espinoza no sentido de que ele diz sobre a questão do putz eu me esqueci agora a frase mas é sobre ao cego não falta visão essa frase é muito interessante no sentido de que ao cego só falta a visão quando ele é comparado com outros corpos porque ele é perfeito naquilo que ele é dentro das suas possibilidades e impossibilidades entende então quando eu me comparo com o outro quando eu tento me nivelar com o outro quando eu tento me comparar com outros corpos eu estou deparado com uma espécie de abstração entende uma nivelação simbólica que é impossível de ser realizada e aí é nesse sentido que o Deleuze critica a ideia de desejo como falta dentro dessa reverberação de um desejo homogeneizado lógico que tem várias renuantes não é tão simples assim de determinar que concepções de falta dentro de uma sociedade somente na nossa sociedade contemporânea ele aparece mas enfim acho que passa por aí valeu pelo bicho rá pelas contribuições do bicho rã é tão bom poder citar assim ou Eduardo tu que fizeste o comentário original da tua parte é isso mesmo cara é isso mesmo da questão da falta eu acho que eu tenho até falado nessa questão da falta acho que num grupo retrasado mas é isso mesmo nada a comentar não massa perfeito massa então gente eu estou olhando para as horas eu sei que ainda dá mais ou menos está mesmo no limite mas vocês querem ouvir a 32 porque isto é assim temos a 32 a 33 e a 34 elas vão ficando cada vez mais pequeninas o que é a 34 é o final é 34 é o fim do primeiro capítulo acho que vai até o final depois entram logo na mercadoria porque é meio que a conclusão de tudo isso aí então pronto olha boa a sugestão do Alberto foi boa o que a gente faz aqui eu acho que todo mundo deve estar a acordo vão me dizer o Fred se inscreveu para falar mas a minha a minha questão aí penquete é de boa a gente pode ler de boa até ler até a última tese digam vocês Eduardo por mim pode ser dá para ficar mais tempo com pronto dá para ficar mais meia Felipe dá para ti sim massa Fred sim está no meu vinho também pronto eu também dou o meu sim diga Fred fala que diabete bicho rã pronto agora é que a gente não sai daqui é o bicho rã é uma longa história foi uma piada porque o cara é um cara que tem um nome qualquer que eu só ouço como bicho rã o problema é o meu ouvido eu não consigo entender como é que se escreve de outro jeito pronto exato bicho rã bicho rã bicho rã tudo a ver com o livro que eu tenho é o ouvido pensante eu já te falei já dei até o nome do autor todo o próprio evento se localiza daqui agora mas não achei ainda não é legal é legal é bom referência é é análise assim é multidisciplinar acho que principalmente neurológica fonoaudiológica e aí cruza com semiótica é muito interessante eu li poucos pedaços é um fragmento mas é uma das das joias do meu aceiro legal mas é uma ótima referência Fred eu vou já botar aqui no meu no meu no meu horizonte de leitura valeu Fred eu vim pensando que massa só pelo título é legal o título é muito legal eu não me lembro bem mas eu acho que tem o sobrenome começa com S-C-H olha aí eu estou procurando agora pronto logo que eu achar eu interrompo e digo qual é tá bom pronto então hoje nós agora vamos ler agora as teses até o fim o Alberto é que fica com a palavra ele é o nosso leitor em português então eu vou silenciar pronto eu não mereci que ninguém lesse a minha única mensagem no bate-papo ah Fred olha eu não consigo eu estou no relato eu já estou no meu limite deixa eu ver se eu consigo encontrar aí estão para trás o autor de ouvido pensante é Murray Schaffer S-C-H serve com um F só Murray Schaffer segunda edição editora Unesp é uma editora da Universidade do Estado de São Paulo comprei novinho em folha saindo do forno a preço de banana no máximo cinco reais pronto pronto botei Fred valeu eu vou passar a palavra ao Alberto que é o leitor pronto Camilo peraí que eu vacilei um pouco aqui que me mandaram uma mensagem bem agora sem problema mas eu vou ler agora pronto Debor vamos lá o espetáculo na sociedade corresponde a uma fabricação concreta da alienação a expansão econômica e sobretudo a expansão dessa produção industrial específica o que cresce com a economia que se move por si mesmo só pode ser a alienação que estava em seu núcleo original o homem o homem separado de seu produto produz cada vez mais e com mais força todos os detalhes de seu mundo assim vê-se cada vez mais separado de seu mundo quanto mais sua vida se torna seu produto tanto mais ele se separa da vida o espetáculo de 34 agora o espetáculo é o capital em tal grau de acumulação que se torna imagem valeu Alberto é a última terminou a última do primeiro capítulo agora depois viria ao segundo pronto está aqui então agora vou botar o meu comentário na forma do esquema o espetáculo na sociedade corresponde a uma fabricação concreta da alienação isso se reflete na expansão econômica que é sobretudo a expansão dessa produção industrial específica isto é o espetáculo o que cresce com a economia que se move por si mesma isto é a economia onde impera cada vez mais a automação só pode ser a alienação que já estava presente em seu núcleo original tese 32 o espetáculo fabrica alienação tese 33 o mundo alienante é fruto do trabalho alienado o homem alienado do seu produto produz mais e com mais força todos os detalhes deste seu mundo alienante ele se vê assim cada vez mais separado do seu mundo quanto mais sua vida se torna seu produto tanto mais ele se aliena da vida tese 33 o mundo alienante é fruto do trabalho alienado tese 34 o espetáculo é a acumulação tornada imagem o espetáculo é o capital a tal grau de acumulação que se tornou imagem pronto terminamos o primeiro capítulo maravilha alô estou ouvindo Fred que é o seu primeiro comentário que legal boa venha comente Fred essa leitura eu conheço folhei esse livro muitos anos atrás eu devia ter colocado no topo das minhas prioridades porque é a leitura mais como se diz frutífera mais fecunda que eu tive nos últimos anos muito boa isso foi não foi a última obra dele foi? não não foi mas foi de fato a que marcou nada do que ele mais fez tem o impacto que esta teve é realmente fantástico eu folhei no século passado faz mais de 23 anos portanto e estava exposto à venda num um dos quiosques do CCSA aqueles dois quiosques redondos que havia lá assim hexagonais sei lá é eu como na época eu não tinha tanto sebo como hoje eu eu chegava na livraria folheava e ficava me babando não tinha celular com câmera também para fotografar a capa e a página de referência bibliográfica então eu não não tinha muito critério para valorizar este ou aquele livro sabe agora não me escapa nada está todo mundo se desfazendo de suas bibliotecas tem livro novinho nunca sequer folheado que está sendo vendido a preço de banana aos aos sebeiros né e aí eu estou com acesso a estou expandindo minha biblioteca semanalmente sabe está se agigantando difícil é que o problema é que eu não tenho como pôr em ordem então fica tudo jogado assim como se fosse lixo mas é pelo menos é um consolo que eu tenho é ter esses livros essas cabeças pensantes que escreveram e vocês dois e Eduardo né Eduardo Eduardo Capei e e o grande Alberto aí o grande Alberto o grande Alberto Alberto cara você ganhou um fã viu você tem uma agilidade mental e uma uma pluridimensionalidade de 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 visões assim que você cruza 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 e e consegue falar num ritmo que a gente entende sem aqueles aqueles saltos que é quase todo mundo tá adotou que você só entende se você já já tiver entendido antes porque a pessoa não diz a palavra você gravava você vai ver que a palavra não foi pronunciada de jeito nenhum e você adivinha pelo contexto ou porque conhece a pessoa mas todo mundo tá falando assim agora inclusive na a gente de alto nível intelectual na televisão que eu vejo assim debates palestras mas todo mundo desaprendeu a conversar aí e o o jovem Alberto consegue sobreviver a essa a esse massacre da comunicação humana mas o que eu escrevi parece que se relaciona justamente à pulverização da da comunicação humana não é? o que eu escrevi na mensagem não é? não é? Fred agora porque estava escrevendo não é? eu mudo quando vou escrever eu tentei eu tentei pegar o que o Fred foi dizendo o Fred teve a elogiar o Alberto bem bem a elogiar e bem o Alberto não é? elogiou o Fred elogiou a sua capacidade de fazer conexões com aquilo que está a dizer sem fazer falsas assunções de que as pessoas sabem do que o cara está a falar é isso aí é uma maneira de dizer mas é uma questão muito de técnica de fala mesmo sabe as pessoas desaprenderam a conversar com a voz de tanto que há tantos anos que conversam mais com dois polegares entendi as mensagens escritas não é? do celular toca toca pronto entendi entendi e esse ouvido pensante embora seja bem anterior a essa inundação do Whatsapp ele pega umas abordagens assim neurofisiológicas valeu Fred valeu pela referência também o Alberto o elogio foi te dirigir de ti eu não tenho que ficar aqui se eu fosse para falar é para dizer elogio também o Alberto de fato a sua claridade conceitual é inigualável pelo menos eu não conheci ninguém que tivesse tanta e o fato dele ser dele ter lido atentamente se bem que se bem que o Marx né Marx diga não eu vou acrescentar para ser mais rigoroso eu já ouvi também no Lucas sabe o Lucas que vem aos platónicos sim o Lucas que estuda Mário Ferreira dos Santos eu também nunca tinha encontrado ninguém que tivesse uma claridade ele é outro ele parece outro Alberto ou inversamente o Alberto parece outro Lucas mas pronto eu conheço um cara que leu Mário Ferreira dos Santos você deve conhecer aquele Adriel sim lembra dele sim ele é leitor de Mário Ferreira eu conheci o Mário e alguma coisa do Mário realmente é um nome assim bem obscurecido né pelas eu gosto é que o pessoal fala dele eu estou a falar sério como se fosse Aristóteles quem gosta diz assim o Mário o Mário é o Mário é o suficiente é medieval né ou não não o Mário Ferreira dos Santos é o sim o Fred está a confundir com o Adriel e o que o Adriel estudava o Mário Ferreira dos Santos é um pensador brasileiro do século XX e assim um cara sim um cara um cara um cara genial genial mas totalmente fora da academia hum certo mas o o o anterior o que eu imaginei que era medieval é tem o mesmo nome exatamente não é que o Fred o Fred porque o o Adriel ele estudava um autor da medieval eu não me lembro qual mas sim eu sei que ele estudava era aquele que o Vasco se orientava bem um qualquer era é só procurar porque a disserção do do Adriel há de lá estar então na prática Fred não Mário Ferreira dos Santos ele sendo um leitor massa o Mário Ferreira do século XX e e eu só trouxe Mário Ferreira porque o Lucas sendo um leitor me faz lembrar o Alberto e vice-versa são as duas pessoas que eu conheço com mais mais claridade conceitual é é é é de me deixar perplexo porque eu fico a escrever não é eu ainda por cima eu podia dizer isto é blá 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 mas o o Alberto pode confirmar eu tentei ser justo com o que ele estava a dizer então a ver falhas fui eu porque não consigo juntar todas as peças e eu ia me escrever mas no que fui no que fui conseguindo né reduzir é fácil é é do jeito que ele está a descrever as peças estão estão bem encaixadas vocês têm a ideia de até que horas vão estar conversando para eu talvez mandar uma mensagem para meu meu secretário e sei lá o Alberto tem sempre menos tempo por razões suas não é está ocupado então eu passo a palavra ao Alberto porque o Alberto seguramente será o terá coisa para dizer o Alberto tu saberia dizer mais ou menos a que horas tu vais demandar sair da sala daqui a pouco daqui a pouco daqui a no máximo uns 15 minutos mas eu vou aproveitar aqui a deixa já para responder as suas colocações primeiramente agradecer principalmente vindo do Fred esse tipo de elogio é muito interessante e acho que a questão é a seguinte acho que eu ia comentar alguns trechos da e aí eu vou fazer conexão com o que você falou tá eu ia comentar esses trechos finais aqui desse capítulo da sociedade do espetáculo mas eu acho que ele meio que está encerrando um processo argumentativo que a gente já explorou a gente pode explorar isso de outra forma e meio que de certa maneira o Fred colocou algumas questões que são interessantes dentro do âmbito da comunicação por exemplo como uma espécie de comunicação unilateralizada que se produz mediante um certo sentido de uma dificuldade mesmo que se cria eu percebo isso assim concretamente de a gente poder se fazer entender dentro de um processo comunicacional e ressignificar a comunicação dentro de uma de um sentido mais amplo ao qual a gente possa criar uma comunicação de fato por exemplo certos processos coletivos digamos assim eu sinto uma dificuldade muito grande às vezes de não que isso seja uma espécie de como eu entendo certas coisas como eu consigo denotar a complexidade da materialidade das coisas não é isso mas é uma dificuldade muito grande de dialogar de fazer de certa forma o diálogo progredir em certos processos coletivos com certas pessoas no sentido de poder vislumbrar um certo deslocamento da linguagem que denote essas questões que você acabou de mencionar de perceber como a linguagem tem uma lógica própria a partir de certas composições a partir digamos assim do lugar de fala daquela pessoa como é que ela acompanha o seu raciocínio pra onde a gente pode caminhar pra onde a gente pode integrar determinadas potencialidades daquilo que eu tenho a comunicar como é que ela pode receber aquilo e ressignificar a gente caminhar junto nesse sentido comunicacional que muitas vezes a comunicação ela tá cooptada por uma espécie disso que o Debor tá mencionando mencionou aqui agora há pouco que é justamente uma espécie de encerramento de uma certa confirmação daquilo que eu já elegi como digamos assim como uma espécie de crença pessoal ou seja eu mencionei a questão da evidência da psicologia baseada em evidências como método como uma espécie de auto-evidenciação o diálogo por muitas vezes ele é permeado por essa espécie de auto-evidenciação daquilo que eu mesmo digo eu não consigo de fato me abrir para o que o outro fala me dispor afetivamente para o que o outro fala e ressignificar materialmente os aspectos da linguagem em sentido amplo que possa tatear materialmente as possibilidades do diálogo então nesse sentido para não ter processos coletivos é muito complicado porque meio que não rola uma comunicação você fala você abre a boca a pessoa abre a boca de lá mas a gente não consegue se comunicar é termina ficando uma cadeia faltando faltando um elo aqui e ali e aí não não tem unidade nenhuma e você não imposta a sua ideia assim como em que a impostação de voz no sentido material do som você tem de também impostar a tua ideia verbalmente expressa seja falada ou por escrito mas você não passa porque você não tem empatia não tem espírito coletivo você termina falando para o seu próprio umbigo é uma questão de percepção existem certos níveis de percepção que às vezes ele não consegue ser congruente então às vezes surgem determinados problemas que na verdade nem são problemas na verdade o primeiro problema é a questão de estar no mesmo nível de entendimento independente se não estou dizendo que o meu caso seja de um nível superior mas são níveis diferentes de entendimento que eles não conseguem se tocar por vezes por isso surgem problemas se tornam insolúveis porque não se resolve esse primeiro problema que é o problema da comunicação entendeu a questão de escalar em numa dimensão única eu está ruminando isso quando eu estava aprendendo xixi eu sempre filosofo em alguns pontos críticos é quando eu estou mijando porque é um pouco demorado é velho mijando é muito lento então aí eu lembro que é uma ideia que eu tenho há muitas décadas desde bem jovem depois eu depois eu tento formular agora está está embaralhado com tudo aí mas é tudo que vem com isso que tu falaste agora depois a gente retoma é técnica de comunicação mesmo é um problema que desaprenderam essa geração Z não sabe mais como conversar agora os 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 gelada da Etiópia que são primatas antropóides parecidos com os babuínos mas não são babuínos eles conversam que é uma beleza assim eles pastando a a vegetação daquelas montanhas da Etiópia é é parecido com um 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 lavadeira lavando a roupa nas pedras na beira do rio sabe não não tá aqui tá aqui estamos ouvindo eu tenho a impressão que é uma exacerbação daquele processo cognitivo que surge por uma necessidade de sobrevivência que o Nietzsche fala lá na H.E. ciência do gênero da espécie que se solidifica dentro dessa dessa espécie de consciência unilateralizada e que não consegue digamos assim se desenvolver se dissolver para além da sua possibilidade de determinação e de uma mera sobrevivência mais automatizada digamos assim é cada um só definindo uma tese eu sempre comentei já na USP no meu mestrado nos meus dois mestrados que eu fiz na USP que é uma maldição para a academia o fato de que as teses são individuais devia haver a opção ainda que eles fizessem um contorno burocrático aí qualquer a opção de você fazer teses a dois a três a quatro assim como tem publicações em livro e artigo científico já vi um artigo científico numa revista consagrada internacionalmente que tinha dezessete autores e não eram ranqueados em prioridade não é por ordem alfabética quer dizer você pode enriquecer brilhantemente logo de cara basta você passar de um a dois autores você já tem uma espécie de diálogo na argumentação de uma tese aí a academia empobrece muito porque coloca sempre uma coisa de competição quem é que é melhor este autor que escreveu tal coisa com aquele que escreveu tal fez uma outra abordagem tudo individual como se fosse um campeão astronaut está me ouvindo está me ouvindo estou ouvindo estou ouvindo sim rapaz dá sinal de que está ouvindo porque não há nenhuma pista para a gente saber que o outro está ouvindo a gente faz como eu faço um 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 é Fredo pois é Fredo Fredo eu acho que está a falar comigo o capeleiro já usou o recurso de de pôr um cronômetro de piano como é que chama aqui metrônomo 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 é o aplicativo faz um som muito estridente e uma potência exagerada se pudesse reduzir aquilo você viria de não é marca passo é só para você saber que não interrompeu porque a interrupção das conversas você com o celular junto da ouro isso é uma aceita até de radialista quando está conversando com alguém Fredo no caso no caso eu tenho me silenciado porque eu sei que há outras pessoas na sala que não gostam do do teclado mas para o Fredo o mostra que eu estou aqui estou ouvindo se pudesse modificar aquele aplicativo para ele ficar mais mais de acordo né a gente tem às vezes uma centena de golfinhos cercando um cardume e fala só um de cada vez embora numa sequência bem rápida e eles se se põem estrategicamente numa posição para para abordar atacar o cardume e cada um sabe onde fulano cicrano beltrano se encontra naquele naquela manada ligou o fim sabe é uma estrutura e eles surgiram na numa cerca de 400 milhões de anos cara nós estamos sem o recurso básico de comunicação coletiva de 400 milhões de anos atrás frete gostava de pedir a voz para o eduardo porque ele vai ter de sair ele botou ele no bate-papo então vai vai eduardo não pessoal é só para me despedir mesmo que eu tenho um encontro agora com um amigo meu recife que era para ter sido feito ontem mas aí ele passou para hoje porque ele teve um problema lá aí eu vou ter de sair mesmo por conta disso tá é só para me despedir foi massa hoje o grupo como sempre é e obrigado aí a tudo valeu galera valeu valeu se vai ou se foi quem quiser agora falar mais eu ainda não estou com pressa então fico mesmo à disposição de quem tiver essa pressa quem precisar dessa pressa e a gente pode já começar a pensar em terminar a gravação digam vocês quando falarem me digam posso parar a gravação eu nunca nunca entendi a lógica de terminar a gravação assim é um freio de terminar a gravação é perguntar se quer se sente aprisionado eu acho não bem sim sim mas é mais porque o Fred não entende mas eu eu vejo eu penso de uma maneira bem prática eu gravo o tempo do tempo que a gente conversou e até onde a gente conversou está dentro do que a pessoa espera encontrar o que lhe era mais já não diz respeito a esta discussão do Debor como a gente fechou e fechou assim a chave de ouro eu parava de gravar e assim eu já não tenho que editar nada claro eu depois posso gravar novamente não impede de eu criar uma nova gravação com a conversa subsequente mas assim se deixa esta este momento todo já pronto eu publico fica pronto se você na gravação com a sua voz você diz a partir daqui não é mais aquela sessão de leitura de Debor a partir daqui é um também pode ser um rabicho do encontro está bom pode ser tem uma coda pode ser está bom pensando como uma coda está bem é uma boa pode ser pronto a partir de agora é uma coda gente então para quem não sabe música a coda é aquele pedaço no final da música que é quase uma música inteira e deada coda coda mesmo Fred é a minha prática como músico pensem num exemplo como vou dar um exemplo concreto a terceira sinfonia do Beethoven a música terminou e de repente o Beethoven volta a insistir na ideia musical e ele faz mais não sei quantos minutos de música que é uma parte já no fim já não é a música é entendo é tipo a música ainda tem isto para dizer é o mesmo conceito só que eu nunca tinha visto esse nome de coda coda é pronto está bom mas Fred marcou é uma boa ideia também no início com o Alberto partilhávamos essa vamos dizer essa argúcia instrumental de se o meu instrumento não me está a servir outro me mostra o melhor instrumento eu vou passar a usar o melhor instrumento não ficar apurrado ao meu jeito de fazer o jeito de fazer é estúpido mas é meu está bom se é escrever é escrever é escrever via ou descubra um jeito melhor boa quer é fazer não é massa valeu Fred valeu é uma boa é até uma maneira de entender o seu o seu o diagnóstico do problema da comunicação e também de possíveis possibilidades que talvez se pudessem incorporar inspiradas do mundo animal da inteligência natural é o fato de você decretar o fim da gravação é cria uma faz uma quebra na no no fluxo da conversação que é assim como se fosse em nome da segurança ou alguma coisa assim mas que é como é que diz quebra o fluxo da conversação quer dizer empobrece aquilo que estava começando a rolar ainda dentro do tempo de sala e que bastava dar um sinal a partir daqui nós não estamos mais presos assim de rabo preso ao texto agora nós vamos fazer uma coda pronto só um sinal assim para todos saberem valeu a sua ideia é boa a ideia é boa Fred e eu valorizo a sua ideia se eu tivesse que fazer um comentário eu comentava a sua apresentação a sua apresentação não é a melhor pelo menos para mim porque eu tenho que fazer assim uma ginástica mental para o Fred me está a dizer é uma coisa boa está-me a fazer um a dar um conselho bom então então valeu valeu pelo conselho bom é um bom conselho é uma ideia que não tinha passado antes porque é que eu quero terminar sei lá porque já terminava é sempre terminei a gente confia demais nos engenheiros de software não neste caso não é Fred neste caso é mero mero hábito meu não houve mais nada é só eu só tenho que clicar num botão e desligar a gravação é muito simples sim é então é sabe que eu me habito a terminar então pronto vamos terminar em vez de se dizer agora encerra a parte principal central de leitura e a gente continua livremente no fluxo das ideias que estão rolando já está sendo Fred hoje já está sendo hoje aprendi um novo jeito da próxima face desse jeito é uma ideia muito boa valeu valeu também o Eduardo já foi né agora o Alberto o Alberto sei porque ele precisa por hábito ele tem também muitos afazeres então ele já saiu também não está ainda aqui mas não sei se está se está mesmo se está por dentro não eu estou escutando eu só queria comentar brevemente sobre algo que Fred falou antes de eu sair vou sair agora depois de eu terminar e é justamente essa questão de a gente tentar se disponibilizar a construir determinadas questões de uma maneira mais coletiva então por exemplo a academia ela é muito individualizante ela já serve essa competitividade que que colabora com essa atmosfera simbólica do separado para remeter ao texto eu já tentei até já tentei até informalmente escrever com pessoas a quatro mãos mas você percebe uma certa resistência no modo de existir da pessoa que ela não consegue se disponibilizar essa experiência mesmo que tipo ela não está passando por uma prova não tem ninguém observando se ela vai escrever adequadamente ou não estou tentando me disponibilizar um processo de produção em dupla de um texto e por vezes eu não consigo digamos assim suscitar esse processo porque tem uma resistência digamos assim de um processo de subjetivação que faz parte dessa exacerbação simbólica que se exerce sobre esses corpos de tal maneira que a pessoa não consegue romper com essa maneira da outra rede entende? mesmo que seja fora da academia é um gargalo que se interpõe de forma que o carro fica andando com você com um pé no acelerador e a mão puxando o freio de mão você empobrece você sei lá refreia põe uma rolha em tudo que você vai fazer de produção intelectual por isso que as corporações inventaram a técnica de brainstorming que quase todo mundo acha que é a mesma coisa que tempestade cerebral mas em inglês brainstorming emendado uma palavra só é uma técnica empresarial de você evitar o desperdício das ideias e mini e micro ideias que surgem na cabeça de um grupo num fluxo bem espontâneo sem programação bem no espírito de Domenico Demasi que faleceu um dia desses estás ouvindo? estou estou ouvindo Domenico Demasi que reprisaram uma das duas entrevistas dele no Roda Viva é genial logo que ele apareceu eu vi que ele ia ser uma luz no mundo do capitalismo ele não faz oposição ao capitalismo ao modo marxiano mas ele mostra o quanto que o espírito da empresa capitalista é empobrecedor sabe termina condenando a si mesmo você poderia fazer reinventar o capitalismo de uma maneira inspirada nessa linha de crítica porque ele tem experiência empresarial ele sabe o que é isso então ele tem a autoridade tinha a autoridade mundial para ele ia viajando a convite de uma hora de palestra dele custava os olhos da cara e ele não era voltado para ouvir o metal ele dava essa palestra para difundir mesmo a ideia iluminada que ele teve o livro mestre dele mais conhecido chama-se o ócio criativo ócio aí no sentido de que você não está de rabo preso com um roteiro de discussão assim como numa reunião empresarial comum mas esse ócio é justamente do caos que nasce a ordem você deve ter noção desse conceito de termodinâmica sim é do caos que nasce a ordem a ordem só aparece a partir de uma profusão de fluxos de informação que Shannon e Weaver estudaram bem matematicamente a teoria da informação deu origem a toda a computação de hoje quer dizer no miolo dos disparates que a que a era internet plantou está uma ideia iluminada do início do século XX que foi primeiras décadas do século XX que foi a teoria da informação a partir da teoria da indeterminação de Schrodinger a história do gato está morto ou vivo e tal tudo isso está amarrado bem pertinho com a com a o grupo de Copenhagen Niels Bohr e companhia que é a teoria quântica reinventaram a física nas duas primeiras décadas do século XX e aí essa reinvenção da física através da termodinâmica que não é só presa a calor mas tem uma ampliação teórica fantástica e isso deu origem à teoria da informação que deu origem à revolução comunicacional com os recursos de hardware que foram surgindo só que ela própria sabotou a si mesma essa revolução na comunicação é auto sabotadora é isso que eu lamento porque eu acho tão apaixonante a ideia de comunicação coletiva e depois o pessoal com toda a ferramenta tecnológica de hoje sabota justamente o que há de precioso na comunicação coletiva basta você olhar para um uma manada de golfinhos caçando caçando um cardume de arenque e você entende o que é assim para efeito de produção explícita de bom no caso dos golfinhos são carnívoros a produção deles é mesmo a caça do cardume no caso dos dos gelados da etiópia eles são totalmente vegetarianos então aquilo é uma uma conversa de comadre de lavadeira na beira do rio e tudo é tudo que eles conversam se relaciona com os últimos os últimos fatos ocorridos de relacionamento entre eles de uma maneira assim com cara de fofoca porém pacífica não conflituosa não beligerante você que gosta eu sei estou falando isso para para a capeleira em particular porque eu sei que ele é um dos raros filósofos que tem uma percepção do valor das outras espécies para a gente esculpir o comportamento humano o quanto que eles podem servir de exemplo melhor ainda do que diferentes culturas tribais assim que também servem muito de inspiração mas tem animais assim que são de fácil estudo né digamos é mais acessível você subir aquelas montanhas da Etiópia e fazer um filme sobre sobre geladas do que você fazer um filme comportamentalmente significativo com uma tribo achaninca ou pirarrão entende para você incorporar a tua sapiência a cultura de uma outra tribo mas você tem tribos milhões de anos mais antigas que são primatas e cetáceos que nos dão um amplio de opções para você montar o seu quebra-cabeça para a situação complexa de uma comunidade humana né é o que eu defendo é simplesmente a liberdade a abertura né ficar bem arejado para deixar todas as brisas soprarem de todos os lados e você sair pinçando aquilo que que é oportuno ad hoc tu consegue digitar enquanto ouve a gente falar né eu 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 me sinto deliciosamente espionado porque eu sei que você está é evitando os desperdícios da minha falação né caramba o Fred o Fred tem um jeito o Fred conseguiu dizer tudo o que aconteceu com palavras que eu jamais ousaria usar espiar espiar não é o que eu vou fazer porque eu eu a rigor tenho que exigir de mim estar com atenção ao que o Fred está a dizer é mas eu digo que é é é é meio brincalhão a coisa né eu me senti despionado mas é deliciosamente espionado eu fico eu fico delicioso eu fico delicioso eu vou dizer o Fred está a ser deliciosamente registrado porque o que eu quero fazer é registrar é a única coisa que eu fico eu fico como eu estou tipo gravador se tal pudesse haver eu sou o gravador existencial internet 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 a sua internet mas eu estou ouvindo o Felipe eu estou ouvindo o microfone e o Felipe parece estar entusiasmado parece não sei estou a adivinhar bem sim eu ia dizer que o Fred deve estar incomodado porque daqui a qualquer hora pode ser intimado pelo que falou isso daí é o que sugere a brincadeira de chamar-se de espionagem mas sem nenhuma maldade mas ao Fred eu queria destacar isso eu queria muito destacar isso isso foi sempre uma dificuldade grande estou a partilhar isto é o diagnóstico foi uma das maiores dificuldades que teve em Recife é que as pessoas acham que a brincadeira é o intuito da conversa porque fazem às vezes assim uma brincadeira e eu digo assim serve para quê? e a pessoa diz assim é uma brincadeira e eu mas para quê? a conversa estava a pedir alguma brincadeira? não mas porquê que a pessoa tem que botar porque é a bela assim? mas porquê que ela tem que brincar para achar interessante aquela conversa? se a gente está por exemplo a falar de algo profundamente lhe toca diretamente carnal porquê que a pessoa havia de brincar? porquê? custa a olhar e isso me reforça a ideia de que falámos no outro dia eu e o Felipe que eu isto é uma posição minha que me ajuda a minha lente de observação é esta a filosofia está no óbvio e o Felipe acrescentou e há uma soberba precisamente e há uma soberba no olhar para esse óbvio mas isso é óbvio e não há uma sacralidade isso é óbvio não é? mas porquê que não havia porquê que não havia de ser sagrado porquê que não havia de ser místico precisamente por ser ali aquele presente é o pessoal quer escapar de de ser rotulado de solene pois eu não sei mas pronto eu coloquei aí o que nós conversámos para vocês também poderem para vocês também poderem ficar a pensar valeu muito Felipe pronto para mim está isso o cara joga no óbvio pois porque o óbvio é sempre tirado da frede sai sai da frede não não sai nada da frede deixa o olhar é esta esta última dele aí o espetáculo capital em um tal grau de acumulação que se tornou imagem pronto eu vou fechar a corda é muito interessante sabe essa esse registro esse registro que o cabeleiro faz é isso aqui é isso aqui é fenomenal sabe porque aqui é a pessoa pode não só pela fala né que está sendo registrada né que está sendo gravada né mas a própria os pontos importantes né assim ele destaca tudo e coloca aqui e pode ser confirmado pode ser um documento amanhã sabe a pessoa aqui que queira eventualmente saber o que foi falado o que foi discutido pode só pegar pelos pontos principais né importantes das falas que contribuíram que eu falo aqui que estiveram presentes na discussão sobre um determinado ponto filosófico né que está em questão e e fazer uma reconstrução daquilo que mesmo ter sem ter que parar para escutar toda a fita a discussão então isso é importante isso é pois verdade há uma comparação de tempo na escrita que o cara não tem na gravação se a gravação tivesse 5 horas um resumo bem feito poupa um tempo grande dessas 5 horas mais guarda os pontos mais importantes não é vai vai olha Alberto valeu muito estamos ainda a gravar a coda não é então um abraço grande valeu muito olha eu vou botar vou deixando tal corrente quando são as oficinas e lembra eu queria te deixar tu não vais saber eu vou te dizer agora a oficina a oficina clef está sempre aberta tu só tens que marcar tu diz olha tu precisas que tu leias aqui um texto que estou a escrever porque gostava de ver de me ver de me ver falando fora então se precisar qualquer coisa assim do tipo fala comigo tá bom pronto abraço Alberto Alberto está saindo pronto valeu Alberto e tu Felipe queres continuar a gravar-te está na coda tanto faz para mim tá bom eu vou deixar até que a gente se despeça eu estou quase na hora da meditação quase 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 tenho dois minutos pronto e vou já começar aqui a tratar mais tarde tu sim clef vamos que horas isso para ti tá bom tá bom às às quinze tá quinze tá bom é que para mim dá sete sete é bom para mim eu assim vou ainda caminhar antes e assim tenho faço um exercício antes respiro na rua massa então fica assim quinze então eu depois vou já botar para o Jorge e para e para e para Cecil também e eu até podia dizer para toda a gente ok pronto olha Felipe já então despedida valeu chegaste quando chegaste chegaste a hora que chegaste pronto está legal não é olha tu agora o meu alarme da meditação deixa-me despedir agradecendo tá bom chegaste a hora que chegaste foi bom olha nós agora podemos mudar o texto porque terminamos o primeiro capítulo eu sugeria que sim mas a gente depois pode falar por exemplo o Igor já sugeriu pegar no texto do Camille e se talvez fosse um jeito da gente agora começar a ver outra perspectiva também interessante pensa pois nisso está bom pronto está falando está falando aqui da discussão do do de Bor porque a gente terminou o primeiro capítulo a gente pode dar por terminada a leitura do que fizemos do de Bor e começamos agora a ler o Camus o Albert Camus e ler aquele texto dele seminal muito 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 importante dizem o texto seminal da filosofia absurdista que é o mito decisivo sabes qual é o texto ele começa o texto dizendo assim isto é eu estou a ser quase quase citação ele diz assim se há um problema verdadeiramente filosófico o suicídio esta é a primeira isto é assim que abre o texto se há um problema verdadeiramente filosófico o suicídio e a argumentação dele é assim como é que uma pessoa como é que a gente diante do que está a viver deste espetáculo que a gente teve a ver descrever como é que a pessoa não se mata como é que a pessoa não se mata diante do que está diante do que está a ver do absurdo do que está a acontecer se o cara acorda do sonho e o cara é a escravo de um sistema que o aprisiona se apropriando dos seus próprios desejos fazendo com que o cara busque como desejos as tangentes do espetáculo falámos disso hoje aqui neste grupo falámos disso hoje porque eu estou botando no horizonte porque não há como fugir pelo menos é assim que eu estou a ler então o camo traz uma coisa que eu acho tão importante eu acho importante não eu sinto importante ó Filipe dado o que eu vivi dado o que eu passei dado o que descobri porquê que eu não me mato eu não tenho que estar a dizer matar como num sentido ruim imagina que eu me mato num jeito muito tranquilo eu vou dormir olha é o último sonho é o último sonho do o último sonho do é antes estou ali tipo Sócrates conversando com vocês olha massa olha foi muito bom estar aqui agora está na hora de partir eu até diria dá para olhar assim do jeito que estou a ver e ver o Fedon como como uma num certo sentido assim uma uma possível tangente para discutir não é a eutanásia a boa morte Sócrates toma um um veneno e tem todas as possibilidades para não tomar mas ele escolhe sempre tomar o veneno e ele está a escolher e ele e as palavras dele ele está a escolher a melhor morte e as palavras dele porque ele vai dizer se vocês tivessem tido paciência nada disto seria preciso porque eu naturalmente ia morrer com 70 anos eu já não posso esperar que daqui para a frente vá ter muitos melhores anos então Sócrates escolhe o seu ocaso o melhor ocaso escolhendo a melhor morte é o Tanatos interessante olha a ideia era botar aí não sei se conheces o Camus garanto que é legal ler te garanto mesmo é o teu horizonte ampliar é muito e para a tese que tu estás a fazer eu acho que é legal ir daqui estou a sugerir pensas nisso é legal de bo é ficamos a ler fico gostavas eu para mim gostavas mais de ler o Camus sim agora gostava de ler o Camus já tenho o suficiente de borra eu não quero me tornar especialista entende eu não quero saber cada curva cada linha já sei o suficiente aprendi sobre o espetáculo pronto havia as peças principais do espetáculo agora vou ver vou ver esse lugar para onde veio o Camus o absurdo o óbvio não é um bocado absurdo é precisamente quando tu olhas para o óbvio que tu vês o quão é absurdo é absurdo exemplo estás vivo e vais morrer mas o quão absurdo isto é isso estás vivo consciente sabendo já que vais morrer sem consciência isso no óbvio está o absurdo no óbvio está o absurdo desculpa diz fala e ainda assim ainda assim se choca contigo que é que é óbvio exato mas espera aí vamos dizer assim vamos dizer estás a ver eu concordo contigo tu sim porque tu tens essa sensibilidade mas eu diria que a maioria pelo menos uma grande maioria a qual tu disseres isto fizeres esta afirmação ela vai-te responder algo do tipo e daí? ou exemplos vários são sempre foi assim coisas do tipo que voltam sempre estás a ver com soberbo tiram da frente dizem é mero isso é mero óbvio isso é mero x e tira da frente tira remove remove não eu digo Platão diz falo de um apontamento qualquer um mínimo e alguém me responde mas isso é isso é uma isso é uma falsa questão porque blá 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 e fala durante horas para depois me dizer que no fim aquilo que ela acabou de fazer é uma mera suposição e o cara fez diz que a minha coisa é uma mera mas a do cara não é mera é mera o que? então é mera suposição claro que é uma mera suposição nós não temos papel nós não temos o texto qual é o texto do cara a dizer x se a gente vai falar por x deixa-me malhar para que diz x para ver se de fato é como diz x não me tens de dizer tu o que é pronto estás a ver eu estou a dar para uma obviedade e é esta facilidade com que se rotula o óbvio como como mero é o mero óbvio ah uma mera obviedade como se isso fosse a razão suficiente não é? como se isso bastasse eu diria assim como se isso bastasse para poder dar a coisa por resolvida não ser preciso falar mais nada pronto não olhes para aí não há nada a dizer-te eu podia dizer um bilhão de desculpas que são apresentadas no fundo é só chegar a entrar em qualquer discussão e sair perguntando descrevendo não sei já viu que você está viva mas um dia vai estar morta e qual o que que te parece Filipe achas que eu estou a exagerar quando digo que a maioria vai dizer isso é óbvio mas isso é óbvio mas isso isso é óbvio pois é pois é óbvio vocês estão a ouvir a coisa está aí o óbvio é absurdo é todos os níveis onde eu paro a coisa se desdobra em dimensões de loucura é assim que eu defino eu imagino um cenário onde tu não podes sair como loucura tu é o conceito a fazer o conceito eu o conceito aliso assim loucura é um lugar onde tu não podes sair não podes mesmo literalmente se literalmente não puderes sair loucura estares numa prisão de onde não tens como sair o que que vai acontecer preso não é como é que vai ser não é eu vivo pronto olha eu já eu vou 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 então agora para a meditação valeu muito Felipe 15 hoje está bom vamos continuar com o esoterio eu já tenho botado mais botar o esoterio a funcionar para mim portanto tenho mais coisas para partilhar isto está a se descobrir muita coisa muito boa muito rápido massa até logo então abraço Felipe até logo perdão eu vou sair agora já diga-se consegui já está na hora da meditação começou então olha o a Obrigado. 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 Tá, mas eu estava ausente todo esse tempo porque nenhuma das duas máquinas estava conectando, ou seja... Fred, eu a partir das 15 vou estar no Clef, tá bom? A partir das 15. Mas agora não já são 15 horas? Não, 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 15 horas de Recife. Ah, isso é um anúncio do Clef, é? Isso, porque eu vou estar com o Felipe e mais gente se juntar a partir das 15 horas. Vamos estar a ver o Zotero. Zotero? O que é Zotero que eu não sei? Gerenciador de referências, é um programa de computador. Ah, isso você combinou só com o Felipe, né? Até agora sim. Eu vou tentar, não sei se eu vou acompanhar, porque aprender aplicativo online desse jeito, sem você estar vendo a minha tela o tempo todo, eu acho que eu não tenho competência para isso, mas vou tentar. as 15 horas de Recife, né? Sim, 15 horas de Recife, Fred. Eu estou já a botar no Clef, vou publicar no Clef, tá bom? Então, até já. Olha, manda para mim, por favor, para, ou para o Telegram ou para o, ou para o, o próprio, a própria sessão digit, mas você está encerrando, né? Manda para o Telegram. Manda, manda sim. O atual endereço de acesso, o atual link para entrar na sala, porque eu não encontrei em lugar nenhum e as duas máquinas estão sabotando tudo, sabe? É. E vários longos períodos de ausência da sala. Sim. Aí, na, na listagem, é, no histórico, por exemplo, você não tem como distinguir, eu terminei achando por acaso um rptu.de, mas depois disso tem barra qualquer coisa, né? Não sei. Deve ser barra Lisê, né? Agora é barra Lisê, Fred, sim. É, né? É, né? Eu, eu pus na área de transferência esse gitz.rptu.de, que eu não lembrava mais, aí eu vou ver se reabilito a conexão que eu estava falando, até de repente caí e não abri mais. Aí, aí eu resgato a conexão anterior e ela é diferente, ela é sem rptu. Fred, eu agora vou ter mesmo que ir, vou ter que parar a gravação, está na hora de seguir. Tá bom, Fred? Até logo, até logo. Valeu, valeu pelo retorno, muito. Até mais. Vou parar a gravação. Fim de gravação. Fim de coda e fim de gravação.